O MPF vai apresentar ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, um relatório que aponta as principais falhas do censo escolar referentes à educação indígena. O documento foi elaborado com base em visitas feitas a escolas indígenas de três estados brasileiros. A última escola a ser visitada foi esta, da tribo Chukuru, na zona rural da cidade de Pesqueira, no agreste de Pernambuco. A equipe do MPF inspecionou a biblioteca, a cozinha, a despensa onde são guardados os alimentos e as salas de aula. No final, um questionário semelhante ao do censo escolar feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi aplicado. São cerca de 250 mil escolas e dessas 250 mil, 3.138 são indígenas. E o censo, ele utiliza o mesmo instrumento para todas as escolas. Logo, a gente começou a observar que a realidade indígena não era contemplada dentro do censo como deveria. Além de pesqueira, em Pernambuco, o MPF visitou também as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Comodoro, no Mato Grosso. Em todas elas, os mesmos problemas. Precariedade do transporte escolar e a falta de material didático específico que valorize a cultura indígena. O principal desafio, então, das escolas indígenas no Brasil hoje é, em primeiro lugar, reconhecer na prática esses direitos de escola diferenciada, autônoma, sociocultural e intercultural, mas, sobretudo, garantir condições políticas, pedagógicas e financeiras para que se efetive, de vez, esse processo de transição entre o antigo modelo de escola colonialista, que, basicamente, negava, discriminava e desvalorizava as culturas e tradições para uma escola indígena, moderna, com essa perspectiva de ser uma escola intercultural. Os dados recolhidos nas visitas vão servir para a elaboração de um relatório, que será entregue ao Inep. Ao que parece, o censo trabalha como instrumento de gestão, mas ainda de maneira bem precária. E, com esse relatório final em mãos, os procuradores vão poder atuar sobre suas realidades específicas, seus estados, municípios, vendo quais são os dados que são correspondentes ou não à realidade, e também vai embasar uma negociação junto com o Inep para a melhoria do censo. A gente fica na perspectiva de que teremos bons resultados desse trabalho, que vai incidir, influenciar na política pública de educação escolar indígena com a maior qualidade. E nós teremos aí, com certeza, parceiros para poder nos ajudar nesse embate político, porque é uma luta política.